Eu quero mais Clube ND Mais Mais descontos no cinema, em shows, gastronomia, livros, moda na academia Mais descontos na farmácia, na oficina e no curso de inglês Na viagem, no dentista e até no pet shopping do meu piquinês Tem mais desconto em tudo, você nem imagina A partir de R$ 9,90 em toda Santa Catarina Vantagens em mais de 800 estabelecimentos Acesse assine.clubendmais.com.br Clube ND Mais, mais que benefícios, experiências Obrigado por assistir